FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTO PORANGA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTO PORANGA 50 ANOS, FAÇA PARTE DESSA HISTÓRIA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTO PORANGA UNIPEV, OFERECEM TVU JORNAL Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal e quem vai pra Paris já vê que a Vicinal tá recebendo os retoques de pintura no solo e também na ponte, é que a partir de sábado, milhares de foliões vão passar por ali pra ir pro mundo oba, a montagem da estrutura já está chegando na reta final, daqui a pouco a gente mostra, nessa edição também vamos falar de doação de sangue, Votoporanga terá ponto de coleta, quem quiser poderá doar sangue na terça e na quinta-feira, Unifev promove segundo encontro de gestores, a atividade foi ontem e reuniu interessados em discutir o tema felicidade no trabalho gerencial e também vamos falar da previdência social, é que o estabelecimento da idade mínima pra aposentar gera muita polêmica e divide opiniões, é agora no TVU Jornal E deve ser inaugurado no dia 17 de março o novo posto de doação de sangue em Votoporanga, a coleta aqui na cidade deve ser às terças e quintas-feiras e todo o material será encaminhado pra Fernandópolis, onde ficará armazenado e já à disposição dos 52 municípios que fazem parte da unidade. Nas próximas edições aqui do TVU Jornal, vamos trazer mais informações sobre essa conquista anunciada hoje. E Votoporanga já está no clima do carnaval, a cidade se prepara pra receber o Oba Festival, que é considerada uma das maiores festas do estado de São Paulo. A estrutura da décima primeira edição já está quase pronta. Pra onde olha tem gente, é no chão, nas alturas, em qualquer lugar. E tudo isso pra deixar a estrutura pronta pra receber mais de 10 mil pessoas que vem de vários cantos do Brasil e até de outros países. É gente em busca de um carnaval que promete reunir em um único espaço vários estilos musicais, como axé, música eletrônica e sertanejo. Mas, por enquanto, o som que comanda aqui é o que vem das marretas e das máquinas. E haja fôlego pra seguir nesse ritmo, hein? Estamos aí na segunda-feira trabalhando aqui no evento. É muito trabalho nesse calor. Bastante, cara. E aqui o sol tá judiando de nós, velho. E não pense que o Oba Festival tem só avenida e camarote. Olha só o tamanho do palco, onde vão subir mais de 10 atrações nos quatro dias da festa. E pra quem curte ir pro litoral, dessa vez nem vai precisar viajar. Vem pra Votuporanga mais de 15 carretas de equipamento pra fazer o carnaval de Votuporanga. Fazem grandes festivais pelo Brasil durante o ano todo e vem pra cá. Trio elétrico, o trio elétrico que servia a Ivete Sangalo em Salvador o ano passado, por algumas questões, não sei quais, mas não serve mais, tá aqui pra Votuporanga. Então a gente sempre procura se cercar de bons profissionais pra servir o melhor pro nosso público. Essa é a décima primeira edição do festival, a festa que surgiu dos blocos de rua, já é conhecida no Brasil afora por proporcionar mais de 40 horas de música, alegria e curtição. Ele se profissionalizou e aí foi chamando a atenção de cada vez público de mais longe, longe, longe. E hoje nós temos até voos exclusivos saindo do Rio de Janeiro e de São Paulo pro Bloco Oba. A equipe aqui garante que esse ano não vai ser diferente. Até sábado, tudo estará pronto. Haja folha, e haja camiseta também, ou tudo que tem sábado. Pra garantir a segurança no trânsito, um esquema especial será montado pela polícia. Foi definido o circuito pra que o pessoal possa ir pra festa, saindo aqui de Votuporanga até chegar no centro de eventos. O Mundo Oba fica aproximadamente um quilômetro e meio aqui da cidade. E quem passa aqui pelo centro da cidade já deve ter percebido que a rua Santa Catarina, entre as ruas das Américas e Brasília, foi prolongada. O trabalho foi necessário, segundo a prefeitura, porque no local foi construída uma galeria de água pluvial, pra facilitar o escoamento nos dias de chuva, evitando aí problemas de alagamento. A obra faz parte de um projeto da prefeitura pra melhorar a captação de água da chuva dessa região da cidade. De acordo com o engenheiro da Secretaria de Obras, com a venda do estádio Plínio Marim e a construção de um supermercado no local, houve a necessidade de planejar um novo sistema de galerias que comportasse a demanda de água. Anteriormente, como todos sabem, aqui era um campo de futebol, então praticamente 100% da área era permeável, ou seja, toda água de chuva que caía sobre esse local, ela permeava no solo. E com a construção do supermercado, boa parte dessa água não teria pra onde ser destinada. Então, por isso, a interferência da prefeitura de ter que fazer uma nova galeria, bocas de lobo, justamente pra captar toda essa água, pra não causar um transtorno aos moradores vizinhos, né? A instalação das galerias aqui do prolongamento da rua Santa Catarina já foi concluída. A obra entra agora na sua fase final. Cerca de 40% dos serviços executados pela prefeitura já estão prontos. Em percentuais, praticamente 40% já está concluída. O nosso objetivo era que ela já estivesse no 100% concluída, mas como todos sabem, o mês de janeiro foi um mês muito chuvoso. Então, foi um mês que complicou bastante as atividades de terraplanagem, de instalação de galeria. Então, eu acredito que se as, agora com a diminuição das chuvas, acredito que se as águas deixarem, em torno de 30, 40 dias, nós já devemos estar com essa obra praticamente concluída. O prolongamento da rua vai facilitar o fluxo de veículos de quem passa pela região e, principalmente, após a inauguração do supermercado, quando o movimento deverá crescer consideravelmente. Nós estamos terminando de fazer aqui a terraplanagem, né? Faltam as guias e o asfalto, propriamente dito, né? Que a parte de galeria de águas pluviais já estão concluídas. Essa obra também é importante para o trânsito? Muito importante. Inclusive, essa rua, ela vai diminuir bastante em relação à movimentação que existia. Era um lugar que, até quando existiam jogos, alguma coisa, ficava bem complicado em relação aos moradores vizinhos. Então, com a abertura dessa rua, o trânsito já está estudando como serão os sentidos para que não prejudiquem tanto os moradores, né? Entre mão de obra para a execução dessa etapa inicial e a pavimentação da rua, de acordo com a Prefeitura, estão sendo investidos cerca de R$ 179 mil. E a Unifev, conveniada à Fundação Getúlio Vargas, promoveu ontem o segundo encontro de gestores e empreendedores. O auditório da cidade universitária ficou lotado. O público acompanhou atentamente a palestra Felicidade no Trabalho Gerencial, ministrada pelo professor doutor André Barcaui. Ele é pós-doutor em administração pela USP, doutor em administração pela UNR, mestre em sistemas de gestão pela Federal Fluminense do Rio de Janeiro e graduado em tecnologia da informação. Atualmente, é coordenador e professor de cursos de MBA da FGV, palestrante internacional, autor de diversos livros e personal coach nas áreas de consultoria e treinamento gerencial e abordou um tema bastante atual. Mas eu falava da Felicidade, pode comprar ou não pode, fizeram a tal pesquisa em Harvard. A pesquisa foi a seguinte, botaram um grupo de pessoas aqui, um grupo de alunos e deram X de dinheiro, X mil dólares de dinheiro para esse grupo, grupo A. E X mil dólares igual para o grupo B, mesma grana, grupo separado. E o grupo A falou o seguinte, olha, vai gastar esse dinheiro, gasta como vocês quiserem, gasta com vocês, fica à vontade, brinca, faz o que quiser. E o grupo A foi gastar. E o grupo B falou assim, está aqui os X mil dólares, você faz, gasta com o que você quiser, só que não pode ser com você, você tem que gastar com alguém a mesma grana. A curto prazo, repara, a curto prazo, o grupo que gastou mais tende a ficar mais feliz. Oba, oba, vai no Starbucks, vai não sei aonde, vai num parque, toma não sei o quê. Mas a médio e longo prazo, se você gasta com outra pessoa, você tem uma sensação de bem-estar maior. Muitos sugerem, inclusive, que o fazer bem, olha que coisa maluca, não é? Mas a gente estuda isso na psicologia, ela sabe. É um ato até quase que egoísta. Porque a sensação é proporcional a uma endorfinada direto na tua cabeça. É como se você recebesse um monte de hormônio gostoso, falando o seguinte, olha, legal, você é bom. Então, gastar com os outros te dá satisfação, te dá bem-estar. É possível comprar felicidade? É. Mas não pra você. A TV Unifev transmite hoje, daqui a pouquinho, logo depois do TV O Jornal, a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores Não Perca. E a polícia militar aqui de Votoporanga conseguiu recuperar um aparelho de roteador que foi furtado em Vale Intigentil. Olha só, tudo foi possível porque um homem tentou vender o aparelho por 300 reais em uma empresa de internet aqui da cidade, mas ele era avaliado em mil reais. A polícia foi chamada e ele disse que comprou o equipamento de uma outra pessoa na Zona Sul. O homem já foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul e o roteador devolvido ao dono. Já em Rio Preto, uma criança foi parar em um abrigo depois de ter sido esquecida na escola, como conta pra gente Inaê Rodrigues. Olá, Wender. Um menino de 9 anos foi esquecido ontem à tarde numa escola de Rio Preto. O Conselho Tutelar foi acionado pela diretora. O juiz da Vara da Infância e da Juventude diz que a criança ficará no abrigo até sair o posicionamento de um estudo técnico feito por uma psicóloga e uma assistente social. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o Conselho Tutelar já acompanha esse caso, porque os pais estão vivendo na rua depois de terem perdido o emprego. O julgamento de um homem acusado de matar a tiro dois jovens em uma lan house de Arasatuba em 2010 aconteceu hoje de manhã. O suspeito fugiu e foi preso em Tocantins, onde ele confessou o crime. Ele foi acusado de duplo homicídio qualificado e por homicídio tentado qualificado. Se condenado, poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão para cada homicídio. Dois bandidos encapuzados e armados com revólveres calibre .38 renderam dois vigias na entrada do frigorífico de Fernandópolis e obrigaram as vítimas a entrarem em diversas salas em busca de dinheiro. O valor exato do roubo ainda não foi divulgado. As autoridades na região estão em alerta. E essas são as notícias do Região em um minuto de hoje. Uma ótima noite e até amanhã! Até amanhã, Inaê! O pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017 será feito no dia 16 de junho. Ao todo, serão sete lotes de restituição, sendo que o calendário segue até dezembro. Assim como em anos anteriores, idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência ou problemas mentais têm prioridade no recebimento. Depois desses contribuintes, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da Declaração do Imposto de Renda. E a seguir tem informações sobre a Previdência Social. A idade mínima estabelecida pelo governo tem causado muita polêmica. E também vamos falar dos terrenos sujos. Está acabando o prazo para que os proprietários façam a limpeza. É uma obrigação prevista em lei. É já, já! TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votoranga, 50 anos. Faça parte dessa história. Voltamos com o TVU Jornal e para falar sobre terrenos sujos, como esse aí da imagem, que pode representar risco para a população, já que pode servir de local para a proliferação de animais peçonhentos e também do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Os donos dessas áreas têm até terça-feira para fazer a limpeza, porque a fiscalização da Prefeitura começa já na quarta, dia 1º de março. A manutenção de lotes está prevista em lei e quem descumpre paga mais de R$ 280,00 de multa, além do serviço de limpeza feito por agentes da Prefeitura. E você pode e deve denunciar lotes que estão sujos, viu? Pelo telefone 0800-770-3590. E o plenário do Senado aprovou agora à tarde a nomeação do ministro licenciado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal. Com 55 votos favoráveis e 13 contra, ele vai ocupar a vaga aberta com a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo no início do ano. Moraes é o primeiro indicado pelo presidente Michel Temer para ministro do STF e nós conversamos com o advogado e professor do curso de Direito aqui da Unifeb, Jesus Greco, que comentou sobre essa decisão do presidente e também dos senadores da ida de Alexandre para o STF. Vamos ver. Eu achei bom, eu até entendo que o doutor Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa muito capacitada e ele vai calhar muito bem como ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu o conheço desde que ele era promotor de justiça, que depois ele foi para a secretária de justiça do Estado de São Paulo, né? E que ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento, um vasto conhecimento, um ilibado conhecimento e que ele vem trazendo uma vivência desde os tempos de promotores. Então ele não vai ter dificuldade. E eu acho que ele vai ser uma pessoa imparcial. Penso que ele não vai, pelo fato dele pertencer ao PMDB, qualquer coisa assim, isso não significa nada quando ele estiver trabalhando realmente no Supremo, dentro dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A nomeação será publicada no Diário Oficial da União, em data que ainda não foi definida. A partir dessa publicação, o novo ministro terá aí 30 dias para tomar posse do cargo e ele já deve assumir a cadeira com mais de 7.500 processos para analisar. E agora a gente vai conferir como fica o tempo aqui em Votoporanga e também na região. O tempo pode mudar nos próximos dias. Isso porque entre sexta e sábado tem previsão de passagem de uma frente fria no litoral paulista, favorecendo as chuvas acompanhadas por trovoadas sobre todo o estado. Na capital, o sol aparece entre aumento de nuvens na parte da manhã, com previsão de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 33 graus. Já em Rio Preto, pode chover à noite. Os termômetros variam de 24 a 33 graus. E aqui em Votoporanga, a quinta-feira será de sol e chuva no período da tarde e da noite. A máxima é de 33 e a mínima de 24 graus. Uma ótima noite e até amanhã. O trânsito de Votoporanga está mais calmo. Pelo menos em janeiro deste ano, teve aí menos acidentes que no mesmo mês de 2016. No mês passado, não tivemos nenhuma morte registrada. Já em janeiro do ano passado, três pessoas morreram. Todas em decorrência de acidente envolvendo o carro. Os dados são do InfoSiga e a gente fica aí na torcida para que esses números melhorem cada vez mais. Para isso é preciso consciência ao dirigir. E agora vamos falar da previdência social. As mudanças estão em andamento e podem ser implantadas ainda este ano, se nada mudar. E é justamente a idade mínima para a aposentadoria que tem sido um dos pontos mais polêmicos da reforma e tem provocado muitas dúvidas. Luiz tem 47 anos, trabalha desde os 19, ficou 7 anos desempregado e agora faz as contas. Pelas regras de aposentadoria válidas hoje, teria que trabalhar mais 9 anos. Se passar a reforma da previdência proposta pelo governo, terá que trabalhar mais 18 até ter o direito de se aposentar. O meu receio é eu chegar aos 65 anos de idade e não conseguir me aposentar devido às novas regras que serão votadas ainda no Congresso Nacional. A reforma da previdência tem sido motivo de preocupação para milhares de brasileiros. Isso porque ela vai exigir mais tempo de trabalho. Caso seja aprovada a proposta do governo como está pelo Congresso Nacional, todos os trabalhadores terão que ter no mínimo 65 anos para poder se aposentar. É a chamada idade mínima. Hoje as regras permitem que homens se aposentem a partir dos 65 anos, desde que tenham no mínimo 15 anos de contribuição com a previdência. Mulheres com os mesmos 15 anos de contribuição podem se aposentar aos 60 anos. A outra possibilidade é a aposentadoria por tempo de contribuição. É necessário comprovar 35 anos de pagamento ao INSS por parte dos homens e 30 anos no caso das mulheres. Pela reforma proposta pelo governo, haverá uma única maneira de pedir a aposentadoria. Todos terão que ter a idade mínima de 65 anos. Justamente aqueles trabalhadores de renda mais alta, escolaridade mais alta e que menos deveriam poder se aposentar antes que os outros, conseguem se aposentar precocemente. Então eles se aposentam aos 53, 56 anos e vão viver mais quase 30 anos. Enquanto os trabalhadores de renda mais baixa só conseguem se aposentar depois. Isso é uma tremenda distoração. As possíveis mudanças para a aposentadoria estão fazendo as pessoas buscarem informações. Neste posto do INSS, em São Paulo, encontramos a Geni. Ela tem 59 anos de idade e há 20 contribui com o INSS. Trabalhadora doméstica, todos os dias sofre com dores causadas por uma artrite nas pernas e nos braços. Se fosse a minha aposentada, a entrada da aposentadoria agora, nessa idade que eu estou agora, que eu vou entrar agora, eu acharia melhor. Com a expectativa de vida crescente no Brasil, a avaliação oficial é que o envelhecimento da população vai custar cada vez mais caro aos cofres de uma previdência já deficitária. Na década de 1970, a expectativa de vida no país era de 54 anos. Hoje, ela é de 75 anos, segundo o IBGE. Eu acho interessante, sim, nós termos uma idade mínima para que seja concedida a aposentadoria. No sentido de tentar equilibrar a parcela da população que recebe o benefício e a parcela da população que, digamos, sustenta esse benefício. O governo federal tem mais ou menos cinco dias para apresentar para o Supremo Tribunal Federal algumas informações sobre a proposta que trata da reforma da Previdência. A solicitação foi feita depois que deputados da oposição pediram a anulação dos atos que levam à tramitação da PEC na Câmara. Eles alegam que não foi apresentado um estudo atuarial necessário para confirmar o desequilíbrio nas contas da Previdência e a consequente necessidade de alteração nas regras. Já aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa propondo a ampliação para 60 anos do limite de idade para que todos os PMs do estado se aposentem. O texto também prevê que os agentes fora da ativa sejam recontratados para atuar em setores administrativos da corporação, uma espécie de bico oficial. A proposta vai tramitar em regime de urgência e deve ser votada ainda neste semestre pelos deputados. Atualmente, cabos e soldados são compulsoriamente reformados com 52 anos de idade, enquanto que sargentos e subtenentes podem trabalhar até os 56 anos. E no próximo bloco, além do esporte, vamos falar da crise econômica. Metade dos brasileiros acreditam que o pior já passou. Pelo menos foi o que confirmou uma pesquisa do Ibope. A gente traz os detalhes já já. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votupuranga, 50 anos. Faça parte dessa história. Mais da metade dos brasileiros acreditam que o país está entre o meio e o fim da crise. Esse dado é do estudo feito pelo Ibope, que também mostra que 45% da população acha que esse ano será melhor que 2016. De acordo com o Ibope, 55% da população acreditam que o Brasil está entre o meio e o fim da atual crise econômica. E 41% dos brasileiros acham que a crise ainda está no começo. Ela demora para ser sanada devido a uma série de atitudes que o governo tem que tomar. O estudo apontou ainda que 45% dos entrevistados consideram que 2017 vai ser melhor que o ano passado. 31% acham que vai ser igual e 21% acreditam que vai ser pior. Eu acho que enquanto houver desemprego, não há como estar satisfeito com os índices econômicos. Segundo esta diretora do Ibope, foram feitas cerca de 2 mil entrevistas pessoais para a pesquisa. Além disso, o Instituto também utilizou informações de uma plataforma online. Um dos grandes temores no passado, quando a gente fez a pesquisa em 2015, o medo da inflação, era muito alto. Era um dos índices mais altos. Hoje, esse número já começa a se atenuar. Então, talvez esse fator, somado a alguns outros indicadores, vá começando a sinalizar de que talvez as situações estejam começando a melhorar. A pesquisa do Ibope também mostra a opinião dos brasileiros sobre a situação econômica do país. Seis em cada dez pessoas estão insatisfeitas com a economia do Brasil. Este economista afirma que a preocupação com o desemprego ainda é grande, o que reflete na pesquisa. E que uma melhora no cenário econômico só poderá ser vista nos próximos meses. O fim dela, na minha opinião, vai ser quando as taxas de crescimento estiverem substancialmente mais elevadas do que a gente viu agora, em torno de 2,5%, 3%, e a taxa de desemprego estiver declinando. As pessoas estiverem encontrando emprego ainda. Mas isso é uma coisa que só vai acontecer efetivamente, pelo menos é o que espera a maior parte dos economistas, no final do ano, no começo do ano que vem. É, realmente a gente espera que o cenário melhore, né? Que a gente está à procura de emprego, consiga essa recolocação no mercado. E olha só esse dado. O índice de confiança do consumidor subiu 2,5 pontos em fevereiro, alcançando quase 82 pontos, o maior nível do indicador desde dezembro de 2014. Essa é a segunda alta consecutiva do índice. Agora tem Futeblog aqui no TVU Jornal. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, super quarta-feira de derby centenário pelo Paulistão. E a gente começa falando dessa rodada que começou ontem com a vitória de São Paulo sobre o São Bento por 3 a 2, uma partida complicada no começo para o São Paulo. O Prato, mais uma vez, o distractor, que jogador, que é o Lucas Prato, fez dois gols ontem. Mas o placar apertado, ele não reflete realmente o que foi a partida. Para mim, o São Paulo poderia muito bem ter goleado no Morumbi ontem. Perdeu muitas oportunidades. O São Bento deu um pouco de trabalho, mas, para mim, o placar poderia ter sido bem maior para a equipe do São Paulo. O Santos também jogou ontem, jogou em Itu contra a equipe do Ituano. Empatou por 0 a 0 e teve dificuldades durante a partida. Até o goleiro Vladimir, né, teve participação importante, fazendo grandes defesas. Mas, no final, um jogo equilibrado, daí o 0 a 0. Lembrando que hoje também a gente tem o complemento aí da rodada, né, a gente tem, lógico, nós vamos falar daqui a pouco, o Corinthians e o Palmeiras, Botafogo e Aldax, Linense e Ponte Preta, Ferroviário e Santo André, São Bernardo e Mirassol e o Red Bull contra o Novo Horizontino. O grande destaque de hoje, obviamente, o derby centenário entre o Corinthians e o Palmeiras. São dois treinadores novos, né, começando a carreira praticamente agora. Tanto o Carilli quanto o Eduardo Batista seguem aí pressionados, questionados aí pela sua torcida. Mas eu acho, na minha opinião, que o Palmeiras, mesmo jogando na Arena Corinthians, aliás, como tem sido das outras vezes, o Palmeiras hoje, mais uma vez, é favorito. Isso porque tem um time melhor coletivamente e também individualmente. A gente sabe que, é aquele velho jargão do futebol, é futebol momento, o momento do Palmeiras realmente é melhor, mas tem outro ditado popular também, evidentemente, que a gente fala, quer dizer, clássico é clássico e vice-versa. A gente não sabe o que vai acontecer. Lembrando que esse jogo é um jogo de torcida única e a torcida, lógico, pode favorecer o Corinthians ou prejudicar, depende do momento do time na partida. Que vença o melhor, lembrando sempre que briga, gente, só pela proce de bola, tá certo? Para fechar a participação do Futeblog de hoje, a gente fala rapidinho aqui do CAVE. O CAVE joga sábado às três da tarde contra o Oeste e hoje à tarde fez um treino técnico e também um tratamento com gelo, visando aí a preparação para o jogo do final de semana, tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. Amanhã a gente volta às 15 para 7 da noite, até lá. Tchau, tchau. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. E o TV O Jornal fica por aqui, agora você assiste a gravação na íntegra do segundo encontro de gestores. Obrigado.